Bolsonaro sobe o tom e chama a atitude do STF de inadmissível. Olá, eu sou Mayara Macedo e traigo os principais assuntos de hoje. Na manhã de hoje, o presidente Jair Bolsonaro levou o tom ao falar do Supremo Tribunal Federal. Ele protestou contra a operação realizada ontem, na qual policiais federais cumpriram mandados de busca e apreensão, atacando direitos como a liberdade de expressão. A decisão monocrática foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes. Bolsonaro afirmou que a ação foi inadmissível e que tudo tem limite. Em um momento de desabafo, Bolsonaro disse que não vai permitir que uma pessoa tome decisões em nome de outras. O procurador-geral da República, Augusto Aras, negou o pedido de apreensão do celular do presidente Jair Bolsonaro. A solicitação ao Supremo Tribunal Federal foi feita por partidos políticos. Para Aras, não cabe o envolvimento de partidos políticos e parlamentares na investigação que apura uma suposta interferência do presidente da República na Polícia Federal. Aras disse ainda que as diligências necessárias serão avaliadas quando for o momento conveniente. O ministro da Justiça, André Mendonça, informou que entrou com habeas corpus em favor dos investigados no inquérito que apura fake news e ofensas ao STF. Mendonça disse que a medida pretende resguardar a liberdade de expressão e preservar a independência, harmonia e respeito entre os poderes. Mendonça defende que qualquer investigação seja submetida às regras e que os pilares fundamentais da democracia não sejam violados. Em tempos de pandemia, todo mundo precisou se reinventar, inclusive padres na hora de batizar bebês. Para manter o distanciamento social, a maneira ilusitada que religiosos encontraram para realizar a cerimônia foi com pistolas d'água. Entre as fotos que viralizaram estão a de um padre no Tennessee e outro em Minnesota, ambos nos Estados Unidos. Esses foram os nossos principais destaques. Continue acessando o Pleno.News. Tchau, tchau.